Aí ó, tô aqui com o meu amigo aqui, o meu amiguinho Nen, aí ó ele aí, Nen tem nove anos né Nen? Aqui, meu amigo, meu amiguinho, e o Nen é o seguinte, o Nen fica me esperando né Nen? Você não vai na beira da pista ali e fica vendo se vê esse caminhão azul chegar aqui né? Aí, fala aí pro pessoal aí como é que é? Eu quando eu fico ali na pista, eu fico esperando ele pra passar o dedinho Ganhar um dinheirinho pra dar minha avózinha, aí jogar um pouco de videogame É isso aí, Nen, tem que ajudar a vovó e jogar um pouco de videogame né? Não pode deixar de ser criança ainda né? Aí tô aqui passando por aqui É, então, então nós vamos aqui ó, o Nen até me ajudou a lavar esse caminhão Calma aí Nen, aqui ó O Nen, o Nen até me ajudou a lavar esse caminhão hoje É, pô, o menino de ouro aqui, o Nen rapaz, é uma criança muito maravilhosa aqui Como eu gosto dele, prazer em ter ele como meu amigo E outra coisa, Nen, é o seguinte Fala pra galera aí, os preços aí que você faz aí, o caminhão truque Um truque é 5 reais Uma carreta Uma carreta é 10 reais Bitrem? 20 reais Rodotrem? Rodotrem é... Rodotrem, o nove eixo Rodotrem é... Rodotrem, pô, rodotrem 20 Oxi, 20? 20 também Então tá aí ó, meu amiguinho Nen aí ó, falando aí dos preços dele Dele aí É uma carreta lançada aqui, prazer Uma carreta lançada aqui Eu tô passando um flechinho pra ele Mas não vou cobrar nada não Porque ela me... Que rapaz, que não vai cobrar nada Você vai ter o seu rapaz, você é doido? Você é doido rapaz Você vai ajudar aí sua avó, meu amigo Você vai jogar seu videogame Ô, obrigado aí, Nen Obrigado por você ser meu amigo, viu cara? Valeu aí É nóis, né? É sempre passando aqui na ida e na volta, né? Pode deixar que eu vou trazer uma bola de futebol pra tu Tu quer uma bola ou um carrinho? Eu quero um carrinho mesmo Quer um carrinho, né? Que carrinho que você quer, Nen Eu quero uma caçamba Uma caçamba ou um carrinho de boi Ah tá, então eu vou trazer Uma caçamba ou um carrinho de boi Então tá bom Valeu, meu amigo, obrigado